Jogador de xadrez invicto há 42 anos desafia Cuiabanos para uma partida simultânea. Pois é, mas atenção, viu? O desafiante é ninguém menos do que Mequinho, o maior enxadrista brasileiro de todos os tempos. Mais de 20 jogadores desafiaram Henrique Mequinho, mais conhecido como Mequinho, em uma partida de xadrez simultânea. Para se ter uma ideia, Mequinho já chegou a ser considerado o terceiro melhor jogador do mundo. Os convidados ficam sentados e o mestre fica de pé no corredor. Ele vai passando nas mesas e faz um lance. O adversário vai pensar, responder a altura e fazer outro lance. Cada lance que ele fizer na mesa não tem relógio. O relógio é o mestre. Ele chegou na mesa, a pessoa faz o lance. São 20 convidados, são 20 desafiantes. O mestre está há 42 anos invicto nessa modalidade. Ele que tem 66 anos de idade, joga desde os 4 anos, por influência da mãe. A minha mãe comprou um tabuleiro de damas quando eu tinha 4 anos. E esse tabuleiro tinha damas de um lado e xadrez do outro. E eu era uma criança esperta e eu comecei a ganhar nas damas dos adultos. E aí eu me interessei pelo xadrez. A minha mãe nem sabia jogar, mas descobriu lá como jogava e me ensinou. Aí depois eu tive um outro professor lá e já aos 7 anos eu era vice-campeão entre adultos. Aí fui subindo rápido. Com 12 anos fui campeão do Rio Grande do Sul, jogando sempre com adultos, nunca com crianças. E com 13 anos campeão brasileiro entre adultos, absoluto. Com 15 anos campeão sul-americano e mestre internacional. E com 19 anos já cumpri a norma de grande mestre internacional, que é o título vitalício maior que a Federação Mundial dá. Foi outorgado com 20 anos, mas com 19 anos eu já tinha cumprido. Os desafiantes têm idade entre 65 a 6 anos. O mais novinho, Rafael, mostra confiança na partida. E o papai do jogador presta todo apoio ao pequeno. Particularmente eu gosto de todo tipo de esporte. Eu tenho três filhos, três praticam. E agora eu estou incentivando meu filho a jogar um xadrez que ele gosta. Além disso ele faz natação também, mas o xadrez ele está mais, vamos dizer assim, atuante. Ele gosta mais. Sempre falo, no esporte você tem que sempre almejar a coisa melhor. Então nada melhor que você treinar, você jogar com o melhor do país. Para começar, olha que beleza, para quem tem 6 anos, excelente. E para aguentar tanta pressão e se manter invicto, acredite, Mequinho diz que tem uma ajudinha lá do céu. O Jesus me ajudou, não é? Eu já estava, eu joguei no Brasil em 19 estados diferentes. Simultânea, não sei se foi dizer, 18 ou 19. Mas desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Todo o Nordeste, Mato Grosso, Brasília, Minas Gerais. Mequinho e Glauco, que organizou o torneio independente, afirma que o xadrez é um esporte que deveria ser incentivado com mais frequência nas escolas, pois traz diversos benefícios. Você não pode imaginar uma menina, um menino em Cuiabá de 18 anos que nunca tenha feito nenhum exercício físico. Assim, xadrez é a ginástica da mente, é benéfico para todas as idades. Xadrez é isso, xadrez é cultura, é arte, é ciência, é esporte. Música 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 Tchau.